o fundamento legal. Não devemos esquecer que todos os funcionários efetivos têm direito à procuração na carreira de acordo com o decreto lei número 7 para 2012, 19 de outubro. Assim também, a iniciativa de avaliação de desempenho não é da responsabilidade do funcionário, mas sim do executivo. Por isso, ninguém deve ser vítima da inércia do próprio Estado. A razão fundamental da nossa colaboração e apoio a essa iniciativa de controlo tem como finalidade garantir a maior eficiência das despesas do Estado, no pessoal que efetivamente lhe presta serviço. Racionalizar a despesa do Estado para o pessoal administrativo, garantir o registro de pensões dos aposentados, nos terão o decreto lei número 11 para 2012, 19 de outubro. Dignificação dos serviços públicos, dos servidores públicos em geral, através do aumento do salário com um horizonte de 100 mil francos em fã mínimo na função pública e definição do salário mínimo nacional em concertação com os demais parceiros sociais, concretamente empregadores, com aprovação do projeto na ANP. Antes de finalizar, gostaria mais uma vez, chamar atenção ao executivo. A nossa paciência já está no limite e não haverá mais espaço à violação do princípio da legalidade. O segundo artigo 8º da Constituição da República deveria orientar a atuação de qualquer governante, tanto na dimensão direta central, assim como na indireta do Estado. Todos são obrigados a mudar o paradigma da governação do país. Já não há tempo a perder. Querem estabilhar a governativa? Respeitem as leis que combatem a corrupção. Combatem a corrupção em diversos níveis e pagam as dívidas do Estado, não importa a denominação interna ou externa. Vamos, de oravante, proteger o bem comum dos guineenses, combater a corrupção, o nepotismo na parede do Estado, promover a justiça, não só nos tribunais, mas também na própria administração pública, em nome de cada guineense. Excelências, nós, centrais sindicais, enquanto legítimos representantes dos assalariados, já estamos a dar a nossa contribuição para o progresso dessa terra, cumprindo todos os deveres plasmados na Constituição e demais leis ordinárias da República de Inebisão. Por isso, gostaríamos de assistir à mudança radical no setor judiciário guineense. Temos a certeza de que existem pessoas com competências e espírito patriótico de a promover. Aos deputados da nação também gostaríamos de assistir a essa mudança radical na ANP e que façam o favor de aprovar o novo Código de Trabalho, cumprindo assim a missão que a Constituição lhes conferiu. Aos nossos colegas trabalhadores, a União será o sinônimo de triunfo da nossa classe. Só com ela conquistaremos mais direitos laborais e protegeremos os nossos interesses legítimos. Viva a Guiné-Bissau, viva o sindicalismo, unidos venceremos. Muito obrigado. Julio Mendonça, secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, intervindo nesta cerimônia. Nós estamos a fazer português com o crioulo. Fabiá tem a própria cerimônia decorrer nas moldes. Mas para falar com uma... Eu ouvi um pequeno corte. Fabiá tem uma troca de telefone na campanha de discurso na íntegra de Julio Mendonça, um parte, vendei aqui na Fala para o Governo. Entretanto, esforça, havia ministro de Finanças, papiá no Parlamento, de um gasto de dois, mais de dois bilhões de francos, se feia para pagamento de professores e também dois e tal na saúde. E fala com uma... É isso que reflete ainda, que eu gostei na conta desses funcionários. Então, é bom para a situação direto. E um ponto que nós devemos realçar para ver como nós não conseguimos apanhar, nós não fazemos a troca de telefone. Só o quinto de telefone, isso que nós não conseguimos aguentar. A declaração dos homens pretos, que reivindicavam os atuais documentos salariados, anualmente acordados, recordando-se ao abuso de poder como forma de resolver o problema. Infelizmente, o menosprezo, a desconsideração, aversão e a discriminação são uma das características do ser humano, qualquer que seja a sua cor, estatuto social ou escolar ou ainda lugar de nascença. Esses dias em Portugal, uns homens negros guineenses foram mortos a tiro, só por racismo. Situações como essa devem constituir prioridade dos governos mundiais, promovendo a cultura de respeito pelo outro na luta para a criação das condições de bem-estar social. dos acontecimentos de 1999 para cá, passaram-se já 61 anos, dos quais 46 anos foram mortos de uma Guiné-Bissau enquanto um estado independente de cidade de Bissau. A capital se encontra numa situação muito estranhamente ou abusiva, tampando ruas ou vias de passagens dos parques, dos construções nas zonas úmidas e bacias da cidade, com futuras consequências dramáticas, avizinhando cada vez mais dos porquês dos mercados se encontrarem em condições degradantes e, enfim, entre outros, do porquê de cidadão de Bissau não for educado até hoje para saber lidar com o lixo e como participar na sua gestão. Minhas senhoras e meus senhores, é preciso olharmos as coisas com os olhos da realidade, é preciso nós todos, sem exceção, levantarmos as mãos ao céu e dizer em bons sons que realmente merecemos nessa hora uma outra vida, uma vida muito melhor, quer de quem trabalha, de quem dá e conduz o trabalho, ou melhor, simplesmente de quem estuda ou está de turismo na Guiné-Bissau. Enfim, algo falhou e o tempo é agora de corrigirmos os erros de transformar a administração pública numa entidade de prestação de serviços de qualidade. Meus senhores e minhas senhoras, na parte que compete a Câmara Municipal de Bissau, ou seja, a organização, a urbanização, embelezamento, saneamento, higienização da cidade de Bissau, aqui fica o nosso compromisso, devolver aos guinenses a sensação, outra hora vivida, até pelos menos visitantes, tornando-a numa cidade limpa, organizada e divertida. Vamos proceder à desconcentração e liberalização dos serviços de limpeza e saneamento, à construção de espaços verdes, jardins e parques de diversão, mas ao mesmo exigir eficazmente aos habitantes de Bissau a compartilharem na gestão do lixo, ato que será possível através de um processo de cadastro de todas as casas, cujo início e termino vai decorrer até o final do ano 2020. Outro sim, vamos proceder à construção ou reconstrução dos mercados, matadores, parques e cancela para organizar a circulação rodoviária na cidade, deixando que estudos mais aprofundados vão fornecendo pistas de como atacar outras situações que levantam os porquês anteriores referidos. Meus senhores e minhas senhoras, todas as promessas atrás alencadas vão tornar-se numa realidade. Nada é impossível quando há vontade e determinação, a partir do conhecimento da realidade. O atual presidente da Câmara de Bissau é um funcionário de longos anos de carreira nessa idilidade, que também foi um destacado sindicalista, colega dos que estão aqui conosco nesta tribuna, os quais reservei para, no fim desta minha alocação, endereçar fortes e calorosas saudações fraternais, dizer-lhe que a luta sindical é sempre um bom público, pois cria sempre vantagem para todos. Outras consolações de amor, endereço aos mártires de Pindiquiti, que também aqui se encontram conosco neste ato sígio mais de grande simbolismo. Dizer-vos que vocês foram eróis, ainda são. Desejo-vos aí vida longa e saúde. E, como é sabido, em África não se saúda um homem grande, de mãos vazias. O presidente da Câmara Municipal de Bissau tem em mãos um presentezinho para vos dar. Logo, logo, pois um homem africano também não pede muito, apenas lhe é suficiente um gesto de efeito. Por isso, faz pena que a humanidade não tenha conseguido ainda fórmula para explorar tanta efetividade que há neste continente expandir para os demais cantos do planeta, tornando o mundo num lugar mais harmônico para se viver, onde todos pensam em um e um pensa em todos. Ao cidadinho de Bissau, dizer-vos que a Câmara Municipal de Bissau é vossa. Agora não há mais lugar à burocracia, nem descaminho dos processos, muito menos à reversão abusiva dos trenos. Bem-aja, 3 de agosto. Muito obrigado. Luís Antônio Ntiaman, presidente da Câmara Municipal de Bissau. Doce, 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 doce. A Câmara Municipal de Bissau, doce, 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 doce. na Praça Lê, que acontece esse cenário, o Atiaco, trabalhadores, levanta para reclamar melhores condições de trabalho. Está centrais sindicais, está governo, cerimônia continuando a decorrer ali na Monde de Timba, escomônio de Timba, martes de Pindiguité. Permitam-me inclinar para conformidad a a Câmara Island, pode andar com as propriedades, os municípios, os municípios e os municípios, Permitam-me inclinar e saudar, de forma difusiva, no fundo do meu coração, a memória de todos aqueles que tombaram no cais de Pindibidi, pois faz hoje justamente 61 anos desde este vil acontecimento que tão imensamente marcou a nossa história, como povo heróico que fomos, somos e continuaremos a ser. A luta pela emancipação do povo guiniense para uma vida condigna, sem exploração, sem exploração, por um salário digno, merecido, começou exatamente através do movimento dos marinheiros e operários do porto de Pindibidi. A reivindicação dos marinheiros era mais do que justa, mas a resposta de então a administração do porto de Pindibidi foi tudo menos que consentânea, pois no lugar do diálogo, a tropa colonial preferiu utilizar a força das armas com balas reais para chacinar aqueles filhos da guiné de Pindibidi. O massacre de Pindibidi foi o despertar da consciência do povo da Guiné-Bissau sobre a imperatividade de ter que lutar por todos os meios possíveis na época para assumir o seu destino. assim foi e assim continua a ser até hoje. Já se passaram 61 anos desde o dia em que se deu este triste acontecimento, mas nunca, jamais, poderemos deixar de render a nossa homenagem àqueles mártires que tingiram o porto e o cais de Pindibidi com o seu sangue no dia 3 de agosto de 1961. 59, aliás. Este ano, como nos outros precedentes, gostaríamos de poder assinalar o massacre de 3 de agosto com pompa e circunstância, em conformidade com a importância que se reveste na história do nosso país, mas dada a situação que todos nós conhecemos, derivado da pandemia de covid-19, fomos impedidos de fazer esta singela homenagem, através da deposição de flores em memória dos mártires de Pindibidi. Excelência, senhor ministro da presidência, é certo que o governo, sabiamente presidida por vossa excelência, tem o trabalhador guineense em particular e o povo guineense no geral no centro das suas preocupações. Estou em crer que as reivindicações de Pindibidi ainda se fazem presentes para todos nós, pois a dignificação do trabalhador guineense ainda está aquém do desejável e é nesta perspectiva que o ministério, a que tem a honra de liderar, está empenhado em prosseguir e executar fielmente o programa do governo adendo assinado de forma a dar melhores condições de vida e de trabalho aos trabalhadores da administração pública e da Guiné-Bissau. Permita-me, antes de terminar, endereçar, mais uma vez, o meu profundo agradecimento a todos os veteranos e mártires de Pindibidi, em nome do Presidente da República, do Primeiro Ministro e de todos os funcionários da Guiné-Bissau. Honra e glória aos mártires de Pindibidi. Muito obrigada, Guiné, sempre. Maria Serena Tavares, ministra da Função Pública, neste ato de comemorações de 61 anos de massacre de Pindibidi. As cermónias decorem aqui na praça Mártires de Pindibidi junto aos portos. A representação do Primeiro Ministro, o Ministro da Presidência do Conselho do Ministro, da Ministro da Pindibidi, em nome do Tribunal de Pindibidi. A representação do Tribunal de Pindibidi, em nome do Tribunal de Pindibidi. ao Sr. Secretário-Geral de Segurança e Sindicatos, aos testemunhos populares aqui presentes do fatídico dia 3 de agosto de 1959, à Associação dos Marinheiros aqui presentes, à população da cidade de Visão. Antes de dar início à minha intervenção oficial, quero testemunhar aqui e neste ato, em nome e em representação de Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Engenheiro Nuno Gomes Navián, mas também do Estado da Guiné-Bissau, e em nome de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, o General Humaru Sissoko Embaló, em como registramos muito solenamente e com muita atenção as exigências dos sindicatos. Desde a exigência no pagamento dos salários ou dos subsídios no Ministério dos Transportes, no Instituto Marítimo Portuário, a conclusão da cláusula da adenda que nutre o sindicato e a função pública, a exigência da revogação do despacho no Departamento da Contribuição dos Impostos e no Instituto Marítimo Portuário, a exigência da anulação da integração sem concurso público de muitos funcionários no aparelho do Estado, a exigência da racionalização das despesas do Estado, pedem que o Estado paute para os princípios da legalidade e do combate à corrupção e, essencialmente, o pagamento das dívidas aos servidores públicos. Portanto, Sra. Ministra da Função Pública, essas são, no geral, as exigências que os sindicatos, os dois sindicatos, trouxeram aqui neste ato público como as suas reivindicações. Registei também com apreço as promessas do Presidente da Câmara Municipal de Bissau, em que apela a todos os citarinos de Bissau a olharem para essa cidade como dele. Dela, aliás, são membros e dela serão partes efetivas e engajadas no seu desenvolvimento. Portanto, Sra. Ministra, caros membros aqui presentes, completam hoje 61 anos desde que aquele fatídico dia em que o número considerável de marinheiros, submetidos e subjugados por um mísero salário, reivindicaram melhores condições de vida e, em resposta, com um complexo de superioridade, de desprezo, de maus tratos, receberam o ódio e foram brutalmente massacrados. Tratava-se dos trabalhadores do então Casa Gouveia, do porto de Pindiquiti, os estivadores e marinheiros, que, pelo direito justo, vinham reclamando um aumento salarial para uma melhoria da sua dignidade como homens e, como consequência, verificaram-se, nessa data, mais de 50 mortos e centenas de feridos, todos violentamente massacrados pelo poder colonial de então. Este trágico e fatídico dia 3 de agosto de 1959 ficou marcado na história da Guiné-Bissau como o massacre de Pindiquiti. Por isso, nunca deixaremos de celebrar essa data, porque, apesar de, na altura, não representasse nenhuma revivicação de uma associação partidária, mas foi claro que esse acontecimento ficou para a nossa história como um momento que transformou e iluminou a consciência dos guineenses para a nossa luta gloriosa e heroica até a nossa independência. Acelerou o processo da consolidação e da criação do Partido Libertador, que, de oravante, optou claramente que a via armada para a nossa libertação contra o julgo colonial era a única possível que veio a ter seu início apenas em 1963, permitindo a independência da Guiné-Bissau em 1973, a 24 de setembro, nas matas das colinas do Boé e em Cabo Verde, a 5 de julho de 1975. Passados todo esse tempo, ainda existem alguns sobreviventes, que, atualmente, com idade avançada e de certeza desamparadas e abandonadas. A estas, e a graças às suas valentias, devemos todos juntos prestar-lhes uma homenagem de reconhecimento, pois, sem as suas valências, de certeza, hoje não estaria aqui a proferir esta intervenção na qualidade de representante do Estado e do Primeiro-Ministro Engenheiro Nuno Gomes Naviaco. Não pretendo, com este discurso, transmitir o ódio, nem muito menos de racioná-lo contra quem quer que seja, mas, sim, relembrar que os comportamentos de violência visam apenas a manutenção do poder, da superioridade, da manutenção dos privilegios, mas não resolve os problemas da população nem dos funcionários públicos. Em contrapartida, esta data de 3 de agosto deve-nos direcionar a boas práticas de governação na procura incessante de desejos, da ambição de uma vida cada vez melhor, a todos os guineenses, como a ouviram aqui os sindicatos, a efetuarem as suas exigências, os quais deixo a promessa em como este governo tudo fará para atender, na medida das suas possibilidades, as reivindicações, por vossas excelências, aqui preferidas. Mas digo-vos desde já, não é fácil, não é fácil, tenham paciência, porque os problemas são vastos, os hábitos são diferentes e foram 46 anos de maus hábitos. Não é num dia, não é num mês, não é num ano que um governo consiga resolver os problemas de toda a administração pública. Mas é preciso sim continuar a exigir, é preciso sim continuar a acompanhar, serem parceiros do governo na solução desses problemas. Quero, neste caso, em nome do governo, liderado por sua excelência, senhor engenheiro Nuno Gomes de Navián, expressar a nossa firme e defectiva determinação em tudo fazer para que a vida dos trabalhadores ligados ao mar, ligados ao mar, conheça dias melhores. Não nos debruçamos, aqui também, e apenas sobre os trabalhadores portuários, mas sim para todos os servidores públicos, aos quais vão a nossa firme determinação da melhoria das condições de trabalho. Este governo não vê o pagamento de salários como um objetivo último, pois ele é apenas a nossa obrigação e tudo faremos para o cumprir em tempo e horas. Apostamos sim na boa governação, porque a conjuntura social atual, assim o exige. Os grandes desafios com os quais a Guiné-Bissau deve fazer face, nomeadamente as alterações climáticas que se têm vindo a agravar devido a comportamentos inaceitáveis de muitos cidadãos e as suas implicações no sistema pluviométrico, a crise do sistema sanitário causada pelo Covid-19 pode provocar muito mais sofrimentos do que aquilo que já vivemos. Por isso, exijo, peço a compreensão dos sindicatos para terem em consideração toda essa problemática e ajudar o governo na solução dos problemas. Por isso, meus caros cidadãos e compatriotas, a boa governação exige de todos nós a ética, exige de todos nós o rigor, exige de todos nós a verdade, exige de todos nós a responsabilidade, exige de todos nós a coerência e o compromisso de todos juntos podermos lutar para uma Guiné melhor. Um, cada um do seu lado, a puxar na sua direção, nunca e nunca atingiremos o objetivo que nós todos preconizamos. Temos que nos unir, temos que dar as mãos e lutar pela mesma justiça, pelas mesmas causas, para uma Guiné melhor. A boa governação exige melhores práticas. Se o nosso compromisso é termos uma Guiné melhor, então devemos renunciar à corrupção, devemos renunciar à demagogia, devemos renunciar à manipulação, à mentira e ao nepotismo. A boa governação implica também ter um sistema de pertença, de preocupação com os demais e os fragilizados e os desprotegidos da sociedade, manter uma postura dialogante com as mais íntimas inspirações dos cidadãos e colocar o Estado do país acima dos momentâneos interesses partidários e pessoais. A Guiné é de todos nós. Devemos abraçá-lo e fazer um desafio que nos incumbe a todos, não cada um do seu lado. A boa governação requer ideias claras quanto às verdadeiras causas nacionais e globais, a lutar contra os ventos e marés por essas boas causas. Para isso, meus caros colegas sindicalistas, membros do governo, aqui presentes, é necessário que a liderança dê o exemplo motivador e esclarecedor, aplicando incessantemente o sentido de dever e do Estado de Direito Democrático. Julgamos que, neste momento, estamos a tentar prestar este serviço. Minhas senhoras e meus senhores aqui presentes, esta é a missão do nosso governo, transformar a Guiné-Bissau num país próspero, num país de liberdade, onde nunca mais haverá 3 de agosto, onde todos podem e devem reclamar e exigir os seus direitos sem esquecer das suas responsabilidades. Porque não vale apenas só exigir, exigir. É preciso exigir e combater também os males que estão dentro de nós. O desafio da luta contra o Covid-19 é um exemplo disso, onde todos, mas todos mesmo juntos, devemos respeitar as normas decretadas por sua excelência, o senhor Presidente da República. E somos todos chamados a dar a nossa contribuição, cada um à sua medida, para juntos alcançarmos a nossa sociedade, de tantos, abraçarmos a nossa, alavancarmos, aliás, a nossa sociedade de tantos sofrimentos que têm vivido ao longo dos anos. Em nome do governo, que aqui represento, não deve culminar esta intervenção sem, uma vez mais, render homenagem aos martes do Pindiquiti e pedir a todos a melhor forma de honrar as suas memórias é de mãos dadas. Mas todos juntos mesmo, todos. Não é apenas o governo a ser exigido. O sindicato deve assumir a sua responsabilidade. Todos assumirmos a responsabilidade de construir a Guiné-Bissau, de mãos dadas, de mãos juntas, para erguermos a chama da liberdade, a chama da independência, para que os nossos heróis, os martes do Pindiquiti, lutaram para que hoje estejamos aqui todos juntos, aqui, a erguer essa voz, a discursar para uma Guiné que todos almejamos, mas que ninguém vê o progresso. então temos que lutar. Não é lutar a fazer greves a toda hora, mas sim exigir publicamente ao governo onde ele não vê os seus erros para que ele corija. Assim, vamos contribuir. Vamos contribuir. Porque os problemas são vastos e não podem ser resolvidos nem no mês, nem em um ano, mas é preciso ter a certeza que o governo está empenhado em resolver os problemas. Por isso, viva a unidade e a luta de todos os guinenses. Viva os martes do Pindiquiti. Viva o progresso. Viva o desenvolvimento. Só juntos podemos vencer. O meu muito obrigado a todos e bem-haja a Guiné-Bissau. Que Deus nos abençoe. Obrigado. O discurso que encerra as comemorações aqui na Praça Martes de Pindiquiti foi Serifu Jaquite ministro da presidência do Conselho de Ministros e representação do primeiro-ministro Nuno Gomes na Peão. Segue-se agora a disposição de coroa de flores na Praça no busso de Arrica Cabral. A a disposição da Arrica Cabral. africano libertaê africano 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL